E nesse novo cenário é preciso que você se prepare, prepare o seu perfil, trabalhe características do seu perfil que precisam de uma certa calibragem para que você, como profissional, possa ser um profissional que compareça com competência, com qualidade, respondendo aos anseios deste novo momento, deste novo tempo. E quais são as características exigidas de você para este novo cenário? O primeiro deles, anote aí, comunicação. Esse é um perfil hoje fundamental, essencial e que já era importante antes, hoje mais ainda. E nós temos pessoas que nesse momento estão empolvorosas porque não aprenderam a se comunicar neste novo cenário, se comunicar com competência neste novo cenário. Então, quando nós estamos falando nesse novo cenário, precisamos pensar numa comunicação que seja a mais efetiva possível. E aqui embaixo, eu fiz uma observação para você, é rompendo com a timidez. É isso mesmo. Neste momento, você precisa romper com a sua timidez. Caso contrário, ela vai sufocar a sua carreira. Muito cuidado. E quando estamos falando aqui em comunicação, em romper a timidez, eu não estou falando apenas dessa comunicação verbal, que é essa de você se comunicar falando com as pessoas. Eu diria, é essa também, e ela é essencial. E ela vai ser uma ferramenta fundamental para você nesse novo cenário. Essa é uma delas. E você precisa trabalhar esse perfil. Por quê? A timidez, ela te amarra. A timidez não permite com que você mostre a sua capacidade. A timidez não permite com que você compareça com competência, mesmo tendo o domínio conceitual, o domínio de conteúdos. A timidez te trava. E concorrentes seus, com muito menos talento e capacidade do que você, passam na sua frente com facilidade, porque superaram essa barreira. Essa é uma delas. Que você precisa trabalhar no seu perfil. E eu trocava uma ideia com a minha primeira e principal consultora profissional, que é a minha esposa, a professora Luzia. Ela fala, mas como? É muito conteúdo para uma live só? E dizer, calma, calma, calma. Por quê? Cada item desse vai ser motivo para uma live aqui. Onde nós vamos aprofundar um por um. Tá certo? Mas hoje, por hora, eu chamo a atenção sua para esse aspecto da comunicação, para você vencer a sua timidez. O pessoal já está confirmando aqui, gostaram. Nós vamos fazer lives especiais sobre esses temas. Ok? Então, comunicação. Essa comunicação que você faz com as pessoas, que você fala, que você mostra a sua capacidade, que você precisa olhar nos olhos e mostrar com competência o que você sabe, essa é uma delas. E usar algo que hoje é fundamental, que se chama inteligência verbal. Porque nós temos também o contrário, o oposto, que é a pessoa que fala demais, que fala sem inteligência, e usa mal esse instrumento fantástico que se chama comunicação. Porque é preciso falar, sim, mas falar com inteligência, para que as suas palavras não sejam a sua armadilha, que vai derrubar você. Primeiro ponto, essencial. Ok? Segundo aspecto dessa comunicação que hoje se impõe para nós, nós chamamos de uma comunicação digital. que é o que nós estamos, nesse momento, fazendo com você. Olha lá, confirmaram. Comunicação digital. Eu diria, estude, se aperfeiçoe, se especialize na comunicação digital, porque ela veio para ficar. É preciso, porque aqui na comunicação digital, você utiliza outros signos de comunicação, que é essa linguagem semiótica, mas nós utilizamos também a comunicação verbal. Então, é preciso comparecer com muita competência aqui. Então, comunicação, primeiro item. Para quem está participando agora da live, para quem não assistiu as lives anteriores, a gente sempre vai confirmando quando a palavra chega para nós, quando você percebe que bate com a sua expectativa, que há algo novo que está agregando para você, confirme disparando os corações. Tudo bem? Isso nos dá uma leitura dos aspectos que nós vamos aprofundar nas próximas lives. Tudo bem? Mas, deixa guardado aí. Uma live de comunicação já está no pré-lo para a gente preparar para vocês na sequência. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa calibrar no seu perfil neste novo cenário. Comunicação. Segundo. Empreendedorismo. É algo que se fala tanto, e já se falava lá no cenário antigo, mas hoje veio para ficar. Empreendedorismo é fundamental. Empreendedorismo é essencial. Por quê? A era do emprego acabou. Quem vivia e foi educado a vida inteira para procurar emprego, estudou a vida inteira para procurar emprego, essa era acabou definitivamente. Os empregos acabaram. Vão sobrar um ou outro e mal remunerados. Agora, o caminho do empreendedor está aberto. Definitivamente. Aquilo que grandes estudiosos, grandes pensadores do desenvolvimento humano vinham alertando há praticamente 15, 20 anos atrás, agora aconteceu. Este é o momento do empreendedorismo. Que é o momento de você ser o seu patrão, você ser o seu chefe, mesmo que você eventualmente trabalhe para alguém. Mas não pense mais, talvez, naquela perspectiva de carreiras eternas. Uma empresa que você entra nela quando é batizado e só vai sair no final. Não. Esse momento acabou. Mas o empreendedorismo, ele traz em si algumas exigências muito importantes. Primeiro, ele exige capacidade. E capacidade não acontece instantaneamente você procurando lá meia dúzia de informações no Google. Não é assim. Capacidade você constrói ao longo de toda uma vida. Por isso, capacidade você trabalha todos os dias. Você estuda todos os dias para se fortalecer e se tornar cada vez mais capaz naquilo que você faz. Capacidade. Segundo, empreendedorismo demanda recursos. Recursos intelectuais. Recursos de investimento. Envolve parcerias confiáveis, sérias, sadias. Envolve também coragem. Envolve espírito de iniciativa. São aspectos que você precisa trabalhar em você para que efetivamente você possa ir comparecendo com competência nesse novo cenário. e obviamente para todo projeto de empreendimento você precisa de um bom e de um competente plano de negócios. Caso contrário, vai ser apenas mais uma aventura e que provavelmente vai ter muitas dificuldades porque não foi bem pensada, não foi planejada, não foi estruturada. Esse é o segundo ponto fundamental dentro desse novo cenário. Terceira, se antes nós éramos cobrados por criatividade, agora muito mais. Terceiro, então, definitivamente criatividade. Só recordando a vocês que nós pretendemos na sequência fazer lives específicas, lives profissionais, inclusive com parcerias para trabalhar esses aspectos que estamos trazendo para vocês aqui. É muito importante que para cada aspecto desse a gente possa ir à nossa capacidade. Cada item desse. Então, criatividade hoje se impõe. Quem consegue trazer algo novo, uma mensagem nova, um ambiente novo, soluções novas, alternativas novas, esse vai ser muito valorizado dentro deste novo cenário. e aqui eu queria chamar atenção quando nós falamos em criatividade, criatividade tem dois aspectos. Uma é efetivamente você fazer o novo. Isso é muito importante. Mas tem uma outra característica, um outro aspecto da criatividade que também é essencial, que é você fazer o velho de um jeito novo. E quantas pessoas estão nesse momento se reinventando e trazendo um ar novo, um clima novo, uma leitura nova dentro dos seus empreendimentos. Ou seja, o novo nos acompanha. A novidade, a criatividade é extremamente importante dentro deste novo cenário. Então, fundamentalmente, seria muito importante que cada um de nós pudesse pensar o que poderíamos criar, renovar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós já víamos fazendo no cenário antigo. esse é um ponto essencial para que nós possamos pensar. E aqui eu queria trazer uma outra questão, me desculpem, é essencial. muitas pessoas com muita competência, com muito talento naquilo que fazem, não vão acontecer porque lhes falta capacidade e competência de gestão. Fique atento, fique esperto, porque esse pode ser o teu grande pulo do gato dentro desse novo cenário. Estou usando aqui expressões bem populares para que nos façamos entender, nos compreender nessa reflexão. Então, capacidade de gestão. E eu diria, comece já agora a exercitar essa capacidade gestora para que você depois possa aplicar naquilo que você vai fazer. Como é que nós vamos fazer isso, professor Claudio? Primeiro, comece a ser o gestor primeiro do seu tempo. Se até hoje você nunca se preocupou em ter uma agenda, em fazer checklists, em planejar a sua semana, o seu mês, o seu ano, agora isso se impõe definitivamente. Por quê? O fluxo de compromissos aumentou exponencialmente. Você está trabalhando muito mais do que fazia seis meses atrás, não é isso? Confirma? Sim ou não? Dá lá o positivo. Olha aí o pessoal confirmando. É isso mesmo. você está trabalhando muito mais. Principalmente agora no home office, como nós trabalhamos. Se você não tomar cuidado, você acorda de pijama e vai dormir com o mesmo pijama de tanto trabalhar. Não deu tempo, às vezes, nem para tomar refeição. Eu brincava com a Laila, minha filha, outro dia, eu falei, filha, cuidado, senão a gente nem tomou refeição. Então, primeiro, gestão do tempo, fundamental, essencial, não podemos deixar. Está certo? isso você pode começar já. Isso você pode começar já, porque em qualquer empreendimento você já deverá ter isso como uma cultura pessoal. Você não vai começar no teu empreendimento para depois aprender a fazer uma experiência de gestão do tempo. não, isso você pode começar hoje. Hoje. Nós temos ferramentas online que te facilitam muito, você pode ter isso na palma da mão, a gestão do teu tempo e dos teus compromissos. Está certo? Esse é um ponto. Outra questão fundamental, a gestão dos seus recursos. Porque se você vai ter que fazer uma gestão de recursos de um empreendimento, você precisa primeiro aprender a fazer a gestão dos seus parcos recursos, ok? Eles precisam render esses poucos recursos que você tem, precisam se multiplicar. Você tem que ser muito competente para não deixar com que eles se diluam. Se você conseguir fazer uma gestão dos seus recursos pessoais, você será competente para fazer uma gestão do seu empreendimento. Grave isso. está certo? Outra questão que nós precisamos desenvolver, competência de gestão de pessoas. E aqui é que a porca torce o rabo, como diz o ditado popular. Porque, minha gente, você tocar um empreendimento sozinho é uma coisa. agora, você tocar um empreendimento que depende, demanda muitas mãos e de pessoas que você muitas vezes não conhece, apenas chegaram para você, esse é o desafio. Só que isso, para isso, não basta intuição, é preciso conhecimento. Por isso, a administração é tratada como ciência. Ciência. Ela é estudada em faculdades. Nós temos livros que falam sobre isso, pesquisadores que estudaram profundamente e continuam estudando. Ou seja, porque, à medida que a psicologia vai avançando nos seus estudos, vão trazendo isso para a gestão de pessoas. E nós vamos aprendendo a lidar com pessoas, a fazer com que um time se transforme num time vencedor, como nós comentamos aqui na semana passada. Certo? Então, gestão de pessoas. Outra questão, nós falávamos de comunicação agora há pouco, gestão da comunicação. A comunicação precisa ser administrada, você precisa administrar hoje a sua carreira através dos meios de comunicação que estão disponíveis para todo mundo. Estão aí? Como é que você está usando essas ferramentas para se apresentar com competência e mostrar essa competência à sociedade? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Porque muitos colegas seus, muitas pessoas que você conhece estão ainda esperando passar a pandemia, eu falei a palavra, para retomar suas carreiras. Estão perdendo um tempo fantástico, porque isso já deveria ter começado lá atrás. Essa gestão da comunicação, como é que você está se apresentando hoje à sociedade, usando uma expressão de gestão ao mercado, utilizando os meios que você tem. esse é um ponto. Também, uma gestão, nós chamamos de gestão de relações e articulações necessárias. Isso precisa ser administrado. Com quem que você articula? Com quem que a sua empresa articula? com quem que você profissionalmente articula? Fundamentalmente, você articula com seus clientes, ou pelo menos deve articular. Isso precisa ser administrado nessa gestão. você articula com parceiros seus e você articula com a comunidade. Essas três frentes precisam ser administradas. Como é que eu estou administrando esta articulação necessária minha, como profissional, ou da minha empresa, com os meus clientes, com os meus parceiros, com a comunidade. Fundamentalmente. Isso precisa ser pensado. Isso precisa ser administrado. Ok? E, finalmente, o quinto passo dessa nossa reflexão na live, que é essas disposições humanas fundamentais fundamentais. Existem algumas delas que são essenciais, que são fundamentais e que você não pode deixar de observar e de desenvolver, eu diria, de cultivar em você essas disposições. Eu coloco a primeira, vontade. pela vontade você se torna um vencedor e na falta dela você se torna um derrotado. Simples assim. Então, o primeiro ponto se chama vontade. Essencialmente. E vontade é algo que nós cultivamos. Caso contrário, o nosso organismo tem uma tendência natural ao relaxamento. Isso é natural. Isso é natural em nós. Agora, se nós formos nos render às disposições naturais do nosso organismo, nós não levantamos da cama. Porque um dia está chovendo, como estava hoje. A cama estava deliciosa, não é isso? só que você levantou, rompeu com aquela disposição e foi para a luta e está aqui. Está aqui. Então, vontade é algo que você cultiva, que você trabalha, que você se educa todos os dias e se cobre e se avalie por ela. Segundo ponto, disciplina. Essencialmente, cobre-se, disciplina, seja disciplinado, porque possivelmente aqui esteja uma das chaves do seu sucesso, da sua vitória, da sua conquista. Cobre-se, seja disciplinado. Imponha-se uma disciplina. Os atletas mais vitoriosos são os mais disciplinados, não são os mais talentosos. Agora, quando o talento encontra disciplina, sai da frente. mas nem sempre assim. Nós conhecemos vários grandes vitoriosos nos esportes, nos empreendimentos, na vida artística, e que não eram tão talentosos assim, mas eram extremamente disciplinados, e isso tem lhes dado o sabor do sucesso. cobre-se disciplina, seja disciplinado. E disciplina começa com coisas pequenas que os nossos pais nos ensinaram lá atrás. Caso contrário, se nós não aprendêssemos aquilo, até hoje não escovaríamos os dentes. Na minha época, se amarrava o calçado, dava lacinho no calçado. Eu sou de 1910 a.C., vocês têm que dar um desconto. Engraxar sapato. Papai sempre dizia, não saia de casa sem engraxar o teu sapato. Mas aquilo, com a recomendação, com a orientação, com o exemplo dele, e com a cobrança dele, foi se transformando num hábito que nos impôs uma disciplina tão importante. Disciplina para estudar, disciplina para as atividades físicas, enfim, disciplina no comer, no beber, disciplina nos horários, enfim, essa disciplina é essencial, ela é fundamental. Outro ponto é coragem, sem ela você não se torna um empreendedor, nós já falamos lá, coragem é essencial, coragem, e cobre-se. Como nós comentávamos aqui na semana passada, não tenha receio de ter medo, medo faz parte da vida, medo faz parte. aquele frio na barriga, aquela insegurança, isso todo mundo tem, todo mundo passa. A questão é como você se coloca diante dessas realidades, esse é o ponto. Como é que você se posiciona diante das situações de medo, de insegurança, essa é a questão. A esse respeito, fantástico, o filme O Rei Leão, é uma lição para nós. E se você quiser aqui uma dica, aproveite esses tempos que você tem, um tempo às vezes de isolamento, para assistir um bom filme, sabe, assista, reveja O Rei Leão com esse olhar que você está tendo hoje. Ou seja, alguém que precisa de disposições humanas fundamentais para esse novo cenário. Espírito de Iniciativa, a gente já falou lá atrás, caráter. Se até aqui caráter era importante, agora ele se impõe como fundamental. O sem caráter está com seus dias contados, não tem espaço. É fundamental que as pessoas, quando ouçam o seu nome, falem de você, é como se o teu nome chegasse para eles como um agrife. Certos produtos que estão no mercado hoje, eles se impõem pela grife. Aquela grife traz atrás de si qualidade. Por isso que quando você compra em determinadas lojas, num shopping, produtos de qualidade, eles fazem questão que a sacola chame muita atenção quando você sai dali. Às vezes você compra um perfume desse tamanho e a sacola é maior para que ela possa chamar atenção porque é aquela grife que está dizendo. Essa pessoa está levando qualidade. A sua maior grife é o seu nome e o seu nome não pode ser manchado por falta de caráter. É fundamental que quando as pessoas falam de você elas possam dizer olha eu sei de quem estou falando ou eu sei de quem você está falando. não precisa dizer mais nada. Hoje isso se impõe dentro desse grande plano seu de compor um perfil que efetivamente fique marque. Eu queria pontuar um aspecto final aqui para nossa fala que é uma característica humana que muitas vezes passa despercebida. Muitas vezes as pessoas têm tudo isso que nós falamos nos cinco itens aqui mas elas derrapam nesse aspecto que eu chamo de eu vou usar uma expressão aqui bem simples para a gente entender cordialidade mas é aquela fineza aquela nobreza no trato com as pessoas sejam elas quem forem se você está tratando com um príncipe com uma grande autoridade ou se estiver tratando com uma pessoa bem simples você tem uma nobreza no tratamento isso tem feito uma distinção entre pessoas e nesses tempos atuais em que as pessoas tem tanta carência de respeito de consideração esse traço é fundamental foi-se aquele tempo que diziam olha aquele sujeito ali é um gênio mas ele é um cavalo ele é um estúpido esse sujeito está sendo substituído por aquele que talvez não tenha tanta competência assim mas ele tem essa fineza no trato essa consideração humana tão essencial para que nós possamos efetivamente acontecer muito bem são esses os o teu cardápio de hoje grande abraço bom descanso para todos vocês e até o nosso próximo encontro refletindo sobre questões essenciais para nossa profissão para nossa carreira para os nossos empreendimentos Deus abençoe a todos sucesso naquilo que você está fazendo e pode ter certeza nós vamos sair melhores de tudo isso grande abraço